Ah, nem tá tão frio assim Tá tranquilo Amai E André, tá fazendo um boneco de neve aí? Ai, que fresquinho, gostoso Show de bola Ai, seu viado Jogou na minha bunda, porra Na bunda não, né, porra Ô, tá louco, cara? Na bunda dá gelo Olha que lindo Chico, bacanizado, hein Do jeito que eu gosto Com frio Ô, calorão Nem tá tão frio assim Não vai ser esse boneco aí Brincadeira, hein Ave Maria Ave Maria Tchau, tchau